Eu vou dosar, vem que eu vou te tacar um piru Ah, eu vou dosar, vem que eu vou te tacar um piru Ah, eu vou dosar, vem que eu vou te tacar um piru Ah, eu vou dosar, vem que eu vou te tacar um piru Vem que eu vou te tacar um piru Música 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 Música